Isso mesmo, a gente chega com mais informações direto pra vocês aí no estúdio da TV Correio de Comunicação. Na terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal, ela prendeu um foragido da Justiça no quilômetro 323 na BR-155 em Marabá. O homem é acusado de homicídio qualificado por motivo fútil e diante desses fatos, durante essa fiscalização da rodovia, a equipe abordou também um veículo Chevrolet Prisma da cor vermelha e verificou-se também que esse condutor não possuía carteira de habilitação. O motorista informou que não estava com a posse de nenhum de seus documentos pessoais e repassou o número do seu CPF e RG, mas os mesmos eram inválidos. Com essas informações, diante disso, o condutor também foi conduzido aqui mesmo, na 21ª Seccional de Polícia Civil e foi constatado que também tinha esse mandato de prisão em aberto, expedido pela Justiça de São Luís, no estado do Maranhão. E também, esses fatos aí vieram à tona e fizeram com que este foragido fosse preso aqui no município de Marabá. Com mais informações, a gente continua o nosso Fala Cidade, mantendo você informado de notícias de Marabá e região. Com a imagem de Fernando Paiva, Marco Sobrício, para a tela do SBT. Com a imagem de Marabá, Marco Sobrício, para a tela do SBT.